nós vamos fazer o draft da Champions. Correto? Jogadores estarão na Champions à disposição pra gente selecionar e montar os nossos 11 ideais de cada um aqui, né? Ao final da atividade, quem tiver montado o melhor time, o chat vai escolher. Não tem erro, tá ligado? Não tem erro. Qual o nome dos times, cara? Bom demais. Bom demais. Cadê o time? Pelas pontas FC, que imagino que seja o do Urso, né? Isso. Não, 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 não. FC. Luiz Football Federation, o Marmoreio, né? O clube de regatas Marmoreio. Clube da Carne. É. E o Esporte Clube Ursal. O Esporte Ursal, né? Tá muito bom. Tá muito bom. Perfeito. E aí, nós vamos em... Opa! Ah, é? Esquema tático também? É, tem umas coisinhas pra dar uma dinâmica diferente. É isso, os caras tão muito inovadores. É a vanguarda, hein? É, aqui é uma samba de pau, mano. É isso. E bota... Mas assim, é... Bota o esquema tático lá no... Dá pra botar na... Na primeira? É, antes do goleiro. Vai ter que escolher, vai ter que escolher, vai ter que escolher. É, não tem o nome. Esquema tático ali, ó. Então, temos aqui, ó. É... Alisson, Courtois, Donnarumma, Neuer, Oblak, pro gol. Nossa, boa sorte, Luiz. É... Arnold, Carvajal, Danilo, Hakimi, Riz... Pera aí, que aí tu... Riz James. Como é que vai funcionar isso aqui, cara? Vai ter que escolher na defesa qualquer um. Então, tá bom. Para aí, meu filho. Isso. É... Riz James, Jimenez, Koulibaly, Marquinhos, Peff, Romero, Ronald Araújo, Rubem Dias, Rudiger, Skrini, Thiago Silva, Van Dijk, Davis, João Canseiro, Jordi Alba, Robertson, Théo, pra linha de defesa. Busquets, De Bruyne, De Paul, Fabinho, Roy, Bjerga, Kimmich, Koke, Kroos, Mason Mount, Modric, Müller, Pedri, Reus, Rodri, Thiago, Tonali, Verratti, pro meio de campo, Lautaro, Benzema, Gnabry, Haaland, Havertz, Kane, Lewandowski, Lukaku, Mahrez, Mané, Mbappé, Messi, Neymar, Incucu, Rafael Leão, Rafinha, Salah, Son e Vinícius Júnior, além do Vlaovic, para o ataque. Boa. Na verdade, é o seguinte, pode escolher qualquer cara, qualquer hora, o tempo que quiser, é isso, né? Se eu quiser começar escolhendo o esquema tático, eu começo. Se eu quiser começar escolhendo o Messi, eu escolho o Messi, e por aí vai. Beleza, escolhe o quem quiser, a hora que quiser, né? Então tá bom. Perfeito. Como é que vai fazer o sorteio aí da escolha do, de quem vai primeiro, hein? Quem começa, né? Nosso convidado começa, o urso começa, e depois, ah, então depois vai, não, tá bom, vai de baixo para cima. Tá bom, então é Ricardo, Belt, eu e Otávio, é isso? Isso. Tá bom. E aí, como eu sou o último, eu escolho duas vezes, Exatamente, depois volta, perfeito. Naquela pegada que nós estamos acostumados. Vamos embora. Legal, né? Seu terceiro é a merda nisso aqui. Não, seu primeiro é a merda, porque eu posso começar com o esquema tático, vocês darão a volta em mim. Não, você escolhe o que você quiser, você tem uma escolha. Fica à vontade. Você tem a primeira escolha. escolha geral, e tu tá preocupado, meu chapa? Vamos embora. Você escolheu o atacante agora, se eu quiser. Você pode escolher o que você quiser, irmão. O que você quiser. Então, puta que... Eu quero ele, menino Ney. Porra, tá fácil, né? Até porque você tem que... A escolha aqui não é só pelo seu time, é pelo time do chat. Você tem que ganhar o chat. Você tem que seduzir o chat, entendeu? Essa é a verdade. Menino Ney. Beltrão. Lionel Messi. Porra, você é nojento, hein? Pra que você escolheu o Messi? Porra. Eu vou escolher Karim Benzema, então. O cara nem sabia, o melhor jogador do mundo, graças a Deus. Que maldito, hein, cara? Karim Benzema é a melhor do mundo. Desce aí pra mim. O chatou que ganhou é brincadeira. Ai, ai, ai. Eu vou de... Haaland. Foi boa a escolha, hein? E mais um. Haaland e mais um. Eu vou de Haaland. Pô, isso é muito forte. Essa duplinha... Essa duplinha é muito forte. Tá maluco. E... Caramba, mano. Ah, difícil. Pô. Vini Júnior. Surpreendeu, né? É, agora sou eu? Sou eu? É. Sou eu? Peraí, abaixa ali pra eu ver o negocinho. Eu tô numa dúvida tremenda, mas eu vou deixar ele pra você, tá? Peraí, deixa eu ver o negócio na tática aqui, rapidinho. Caralho, o problema é o que sobra na tática depois, né, cara? Aí que vai ser foda. Porque se você tá pensando no negócio aqui, tem que tá bem... Talvez... Tática, então, Luiz. Não vai te fuder, ô, Beltrão. Tu acha que eu nasci ontem, porra? Presta atenção. Baixa ali, por favor. Baixa ali. Carinha do Vialt. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou de... Eu vou de... Kevin De Bruyne. Vou de Kevin De Bruyne. Filho da puta. Boa escolha. Bom. Pô, o Mbappé tá embaixo no chat, né, mano? Tá muito embaixo. O chat tá de Mbappé. Ninguém quer... É. Aquele que tá fudido. Tá fudido. Bom. Robert Lewandowski. Você foi bem. Então. Essa... A minha... Ah, é preciso tá com o Messi, né? Então tá tranquilo. Pode botar qualquer função. Messi e Lewandowski. Tá tranquilo. Eu ia pegar o Leva, mas assim... Não, ele é atacante. Não, não tem essa. Ele é atacante na realidade. Eu não escolhi minha tática ainda, Túlio. Eu não escolhi minha tática ainda. Não, porque assim, eu tava doido pra escolher o Leva. Mas assim, se eu escolho Benzema e Leva e sobra um time com três... Uma linha de três no ataque, eu tava fudido, entendeu? Então eu deixei pra trás. Bom, vamos lá. Eu vou escolher de centroavante ele. Pior que Adriano. Harry Kane. Olha, tu é chonado no Harry Kane, né? Chonado no Harry Kane. Eu gosto dele também. E a pontinha tá aqui. Neymar de um lado, Harry Kane no meio e Salá na direita. Então outro que ele é chonado também. Rapaziada, mas aí vocês vão me obrigar a fazer o que agora, pô? É você, né? É você de novo, Belton? Isso foi eu, pô. Pô, mas aí eu vou ter que escolher o Mbappé, pô. Qual é, rapaziada? Pelo amor de Deus. Ah, aí, chat. Vocês vão... Ah, meu, tem que ter... Terceira escolha, irmão? Meu ataque vai ser Messi e Lewandowski com o Mbappé? Ô, Túlio, deixa ele escolher, Túlio. Deixa ele escolher, Túlio. Chega um pouquinho pro lado pra eu ver... Não, não, deixa. Eu não tô olhando pelo retorno, burro. É... Cara... Calma aí, vai. Vai, vai, vai. Deixa o meu... Deixa a minha escolha livre. Só isso que eu quero. Mais nada. Tô pensando, gente. Tá difícil. Ah, mano, eu vou com o Mbappé mesmo. Foda-se. Vai com o Mbappé? O chat agora te odeia. Você é inimigo mortal do chat. Já perdeu, já perdeu. Baixa ali, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher... Craque de bola. Fantástico jogador. Sem ele, nada do que aconteceu nos últimos anos teria acontecido. Luka Modric. Meu Deus. Aí, De Bruyne e Modric no meio campo. Já tá ficando bom. Tá ficando bom. Sou eu com duas agora, né? Isso. Isso. Me dá 4-3-3. Ih! Que isso! Bota isso, depois puxa. Que isso! Ih, me dá... Vou pegar outra tática, eu vou pro caralho. Vai embora, vai embora, vai embora. Não, tô gastando, tô gastando. Sonaldinho. Reung Binson. Já tem meus três atacantes. Foi bem, foi bem. E agora é quem? Agora é... O Urso, é isso? Volta, é você. Não, é você. Volta, né? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Quando o Urso escolhe dois, eu sou o primeiro. É, não, não, exatamente. É que eu me confundi. Eu tava olhando aqui nas janelinhas e fiquei confuso. Bota no meu time ali rapidinho, só pra eu dar uma olhada, por favor. Tá bom, baixa ali, pode baixar. É... Eu vou fazer o seguinte. Pá, 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 tá tranquilo, tá tranquilo. Ah... Peraí. Não, deixa. Eu vou, bicho. Eu vou de... Eu gosto dele, eu vou fazer isso mesmo, vou fazer essa loucura. Vou fazer essa loucura. Não, não vou, não. Eu vou de Van Dijk. Vou de Van Dijk. Puta, roubou. O zagueiro que não dá bote? Não tem problema. O zagueiro que toma esporro do Milner? Van Dijk. Bom, é... Eu já tenho meu trio de ataque. Cara... Eu vou de Joshua Kimmich. Belíssima escolha. Eu tava na dúvida entre ele e o Van Dijk. Peguei o Van Dijk. E agora, urso duas vezes. Desce aí. Agora que eu tô pegando o time de vilão do caralho, né? É. Eu quero... 4, 2, 3, 1. Tá bom, tá bom. E meu camisa 10, desse aqui... Hum, ele roubou. Tá difícil, hein? Eu vou usar de camisa 10... Tiago Cantra. Tá bom. Tu gosta muito. Enfim, vou ficar quieto na minha aqui. Vou ficar quieto na minha aqui. Deixa eu falar. Meu time tá habilidoso, tá? Tá um time... Se o chat não gostar, tá difícil. Agora é belte, né? Sou eu, sou eu, sou eu. É... Pô, negócio de escolher um só. Às vezes tu escolhe dois e tu dá uma situada aqui, né, mano? Vai. Porra. Pensando o que que eu faço aqui. Mas vamos lá. Eu vou com o... É que foda tu ter que pensar... É difícil aqui. Eu vou com o Marquinhos. Bom zagueiro. Boa escolha. Maldito. Boa escolha. Era a minha próxima pique. Eu vou te falar. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Tem que... Eu... Eu vou... Depois a gente vai fazer a nossa defesa, né? Cada um vai ter o seu tempo ali de defender a sua modelo. Mas eu realmente tô pensando numa coisa factível. É isso aí. Eu não vou pensar naquele time fantasioso que os caras botam a gente. Isso. Não é videogame. Não é videogame. Não, cadê o outro time pensando no que quiser? Eu acho que a gente é boa quando quiser, valeu? Que não tem condição de jogar. Essa não. Bora, Luiz. Me senti julgado. Me senti julgado, mas beleza. Cadê o Delete, hein? Ah, pera aí também, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou de... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá? Vai voltar. Eu vou de... Rúdiger na zaga. Vou de Rúdiger. Boa escolha. Boa escolha. Defesa tá forte, hein? Eu tenho duas escolhas agora, né? Isso. Isso. Eu vou de... Alexander Arnold. Lá em cima, do lado do Oblak. Boa. Forte. Forte. E o meu camisa 10 é o Udinho, Marco Reus. Boa escolha também. Gosto. Ó, então olha só. O time do... Agora sou eu que escolho, né? Então assim, no momento temos no time do Belt, Marquinhos, Kimmich, Messi, Lewandowski, Mbappé. No meu time, Van Dijk, Rúdiger, De Bruyne, Modric, Benzema. No time do Otávio, Arnold, Reus, Vinícius Jr., Haaland e Son. E no time do Urso, Thiago, Neymar, Keine e Salah. E agora sou eu no... Eu escolho, né? Eu escolho. Puta que me pariu, viu? Eu vou fazer o seguinte, irmão. Para encaixar esse meio de campo e ter uma segurança, uma solidez, eu vou de Fabinho no meio campo. Então é Fabinho, Modric e Kevin De Bruyne. Gostei. Tá bom. Sólido no meio campo. Foi eu, né? Me vê o Hakimi. O que os times vão explorar? As costas do Hakimi. Mas vai depender da tática também. Vai depender da tática. O Beltrão é o Paris Saint-Germain. O Beltrão é o Paris Saint-Germain. Vai depender da tática. Não, não. Vai depender da tática. Quando você... Se tiver um três zagueiros, você tá bem. Quando você falar do meu time, você lava a sua boca, beleza? Tá bom. Perdão. Vai depender da tática. Não, o negócio é o seguinte. O Beltrão já tá com três zagueiros, certeza. Pelo menos meu caminhador vai estar em campo. O teu vai estar machucado, Otávio. Duas escolhas. Ai, não, não. Olha a assessoria. Olha a assessoria. Que porra é essa? É tu com tu, meu chapa. É tu com tu. Vambora, Osagia. Vambora. Não queremos, pô. Desculpa, desculpa, desculpa. O Beltrão tá preocupado com o meu time, pô. Tá preocupado. Eu tenho duas escolhas, né? Então eu quero Rubem Dias de zagueiro e Curto A no gol. Boas escolhas. Boa. Boas escolhas. Agora é Belt de novo, né? Sim. Com muita tranquilidade, 3-5-2. Aí, tá aí. Tá escolhido, né? Ah, se livrou, né? Tudo tem um propósito, irmão. Sim, não. Por que você tá com 3 atacantes ali? Quem disse que são 3 atacantes? Tá 3 atacantes. O que quem diz é a imagem. O Túlio colocou antes de eu escolher a tática. Você pode puxar o Messi pro meio, inclusive. O nosso chat conhece de tática, tá? Você, o Túlio botou o Messi de atacante antes de eu pegar a tática. Agora que ele pegou o Messi, como é meu time, o Messi joga no meio. Igual o Urso ali. Isso. Isso, exatamente. E o Hakimi você pode botar no meio também, Túlio, que ele vai jogar diálogo. É, né? Com 3 zagueiros não dá, né? É, deixa eu... Baixa ali pra eu dar uma olhadinha nas opções. Deixa só... Não, só... Perdão. Só abre o meu time ali só pra eu olhar de novo, porque agora eu me perdi no que eu tenho aqui de escolha. Tá bom. Pode baixar mais um. Pode baixar lá. Vamos ver o que tem de alternativa boa aqui. Ó, fica de feedback pra próxima, Túlio. A gente colocar as posições de cores diferentes pra ficar mais fácil de ver o time. É, fica mais boa também. De visualizar. As cartelinhas de posições mudarem de cor. A galera do chat deu essa dica aí. Acho que ficou boa. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou... Eu tenho uma escolha aqui. Eu sou muito fã. Eu vou de... Eu vou de Alfonso Davies. Filho da puta! Eu vou de Alfonso Davies. Nice escolha. Nice escolha. Alfonso Davies. Sou eu, né? Isso. Com dual escolha, né? Sim. Eu vou de Tony Cross. Excelente escolha. Pro meu meio campo. Preciso de um cabeça de área. É. Vai marcar ninguém. E eu vou... De Theo Hernandes na minha lateral. Pô, agora me fuderam de uma maneira inacreditável. Já tenho meus dois laterais e são simplesmente os melhores laterais do mundo, né? Apenas. Apenas. Toma aí. Segura um pouquinho aí, cara. Segura, irmão. Segura, irmão. O Rodinei joga polo aquático? É, segura. O Igor Vinicius faz aqui pra você. Tá, deixa eu... O Theo Hernandes tá jogando mais que o Cancila, hein? Eu tentei uma tática covarde de fingir que eu me importava com o Alfonso Davies, quando na verdade eu queria o Theo Hernandes o tempo todo. Só que o Otávio pegou o Theo Hernandes, cara. Quem assiste Série A sabe que o Theo Hernandes tá jogando mais que o Cancila, hein? Eu vou fazer o seguinte. Puta que mil pariu, viu? Toda uma situação... Sobe... Não, não. Sobe ali rapidinho pra eu ver uma coisa. Tá bom. Tá bom. Baixa ali de novo, por favor. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou de... Eu vou de Tiago Silva. Tiago Silva. Que surpresa, hein? Tá bom. Isso. André Reni adorou sua escolha agora. Pode pegar o João Cancelo pra mim, por favor. Eu não gostei de nenhum lateral pela direita disponível ali. É, vai jogar aí na minha ala esquerda. Não é bem a principal função dele, mas prefiro ele ali. Eu vou de... Eu vou de... Robertson e... Verratti. Tá encorpando o meu campo. Beltrão. Eu ia de Verratti. O meu time, Túlio, por favor. Vamos lá. Eu tenho Marquinhos, Hakimi, Kimmich, Messi, João Cancelo. Pô, vou ter que anotar, mané. Mas vai. Desce, desce, desce. Pô, nesse 3-5-2 aqui, mané. Eu vou com... Deixa eu pensar... Pô. Eu vou com... Pô, desses zagueiros aí, eu acho que o que eu mais gosto é o Kulibali. Ou o Tiki Romero. Mas eu acho que eu vou no... O Skriner também é muito bom. Pô, tô na dúvida, mané. Tá, mas eu vou te Kulibali. Tá, peraí. Não, já vi. Já vi aqui. Desce aí. Botei um bloco de notas aqui pra... Não, e eu... Não, quantas escolhas eu tenho ainda? Peraí, deixa eu ver. Quantos jogadores de linha eu tenho aqui? Peraí, eu tenho... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito, né? Então restam dois caras de linha só. É isso? Então baixe lá. Então baixe lá, por favor. É, baixe aí lá. Eu vou querer o seguinte. Eu vou escolher... Sobe ali rapidinho, só pra ver o negócio. Perdão, perdão, perdão. Tá, eu vou querer Rafinha, então. Rafinha do Barcelona. Eu com dois, né? Desce aí, por favor. Caralho, mané. Fudeu, parceiro. Ai, tá doideira agora, mano. Não, agora eu já não... Vamos ver o que o Otávio vai fazer aqui. Na verdade, eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer agora. Eu tenho dois nomes na cabeça aqui que se sair vai ser triste. Ah. Cara, me dá... O... Tique Romero. E me dá... Pô, eu tô entre dois aqui, mano. Na meiuca. Ah. Me dá o Pedri. Boa escolha. Gosto. Vai sobrar o quê? Um por posição, é isso? Ou até mais, na verdade, né? Depende da sua... É, vai sobrar mais gente. Não, tô vendo aqui. Sim. Agora sou eu de novo, né? Tá, peraí. Deixa eu só parar pra pensar um pouquinho aqui. Dá uma segurada. Ou é mesmo, mano. O maluco botou no chat que o Barella não tá na lista. É brincadeira. Depois do gol que ele fez ontem. É. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou de... Caralho, eu tô... Eu não tenho muito mais o que fazer, não. Eu vou de... Pum, pum, pum. Sobe ali, sobe ali. Perdão, perdão. Sobe décimo, é que eu preciso pensar. Se não pensar, fica complicado. Eu vou de... Eu vou de Sadio Mané. É que deu muito tempo o Mané esperando aí. Eu vou de Sadio Mané. Excelente escolha. A essa altura do campeonato, excelente escolha. Cara, eu tenho um meio campo, zagueiro e goleiro pra preencher, né? Deixa eu dar uma olhada nos meio campo. Eu tô com a lista aqui, Tulli. Pode deixar direto nos caras. Pô, mano, vou te falar uma parada. Eu tô sentindo que o meu time falta proteção ali na frente. Eu gosto do Kimmich como volante. Gosto muito. O Messi vai ter liberdade. Pra ele ter essa liberdade... Não sei. Eu ia falar aqui, mas eu não sei. Cara, olha só. Vou te falar uma parada. Gosto muito desse jogador. Protege muito bem a frente da zaga. Não vou escolher o Busquets, porque eu acho que já passou o melhor Busquets possível. Já sei quem você vai. Vou escolher um conterrâneo de Leonel Messi. Vou escolher o Rodrigo de Paul. Boa escolha. Eu gosto muito dele. Pô, ele joga pra caralho, pô. Tá maluco. Não, não. É isso aí. Isso. Duas escolhas você, urso. Ai, me roubaram o Pedro. Eu queria o Pedro ali. Ele ia ser bonitinho. Desculpa, hein? Eu começo a achar que deveria ter, começar nesse nosso draft, ter direito a negociações. Falo assim, agora eu troco duas escolhas na minha na próxima pra você ter uma. Faz a proposta aí, pô. Podemos, podemos. Vamos terminar. Vamos organizar, a gente faz isso. Vamos organizar. Agora, desculpa, agora não precisa mais fazer troca. O negócio era lá na frente, pô. Não, dá pra fazer, pô. Quando montar o time, você troca um com o outro. Ah, sim. Aí é outro tipo de troca. Agora é dois do urso, vai. Aqui eu vou de... Sobe, não precisa subir não que o meu tá ali. Eu vou de Skriniar na zaga e o italiano Sandro Tonali no meio de... Bela escolha, hein? Grande jogador. Grande jogador. Pô, mano, eu vou fazer a próxima escolha aqui que vocês vão ficar sem sacanagem. A próxima escolha que eu fizer aqui, talvez vocês me batam, tá? O urso foi gênio agora. Duas piques fantásticas. O meu terceiro zagueiro é o Danilo. Não, uma boa escolha. Uma boa escolha. Sim, não. É, na teoria o time do Belt fechou, é isso? Só falta o goleiro, né? Só falta o goleiro. É, time todo improvisado, né? Brincadeira. Todo improvisado por quê, querido? Doente. Maluco. Todo improvisado por quê? Ah, vai lá com o teu Marco Rocha, camisa 10. Não, no meu, assim, a parada é o seguinte. O que é que vai acontecer? Essa é a pergunta que tem que fazer, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui que é o seguinte. Se você for olhar aqui o número de jogadores de linha, eu já tenho 10, correto? Eu já tenho 10 jogadores de linha. Então eu sou obrigado agora a escolher um goleiro? Eu posso escolher mais jogador de linha e depois... Tá bom, tá bom. Sim, eu sou obrigado a escolher o goleiro, né? Então eu vou no melhor goleiro da história do futebol mundial, o Manuel Neuer. Pronto. O goleiro Santos tá com nome diferente. É. Eu acho que assim, vai jogar com 12? Não, eu teria a opção de escalar algum outro jogador. Porra. Tô eu agora, né? É a tática aí, né, tá, Luiz? Por isso que você escolheu jogador de linha pra caralho, pô. Não, mas a tática já todo mundo escolheu, então eu não preciso mais... Ah... Não, sim, eu não tô dizendo que tá errado no outro. Por isso que você não tem... Sim, sim. Eu... Eu preciso de um goleiro e um zagueiro, né? Impressão meio que o Casemiro não tá aí. É, o draft da Champions. O Casemiro tá no United que não joga a Champions. É isso, é isso, é isso. Assim como o CR7, né? Perfeito. Eu vou de... Nossa, velho. Pega o Ronald Araújo aí. Pega o Ronald Araújo aí. É... Trozamento. E bota o Oblak no meu gol, mano. O goleiro, tá? Vamos goleiro. O Oblak. Yano Oblak. Sou eu, né? A Otávio fechou o time dele, é isso? Isso. Eu vou fechar o meu na próxima escolha. Tá, não. Deixa eu só ver minhas opções ali. Porque agora eu vou ter que ir de acordo com o que... Com o que... Tá sobrando, né? Pô, agora que eu vi que tu tem quatro zagueiros, Luiz. Só que não tem lateral direito. É, mas aí ele joga um neles já lateral. Por exemplo, eu te falo o seguinte. O Rudiger faz. E faz bem. Pra liberar o Alfonso Davis. Entendi. Sim. E eu posso jogar também no 3-4-3. Mas aí, cara, eu vou te falar o seguinte. Pá. Eu vou... Eu vou de... Baixa ali, baixa ali. Eu tenho 3-4-3 ou 4-4-2, né? Não, eu vou de 3. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Deus na esquerda, Rudiger. Tiago Silva, Wandaik e Rudiger. E lá na frente, vai. Não, tá bom. Tá bom. Vai de... Vai de 3-4-3 mesmo. Vambora. E aí, tu passa o Davis pro meio. Deu pra ver que tu tá confiante nessa tua... Da sua tua frase. Não, ó. Totalmente. Deu pra ver que tu tá bem confiante. 3-4-3, losango, tá? Tá. Vem comigo. 3-4-3, losango. É o professor Pardal. Ó o professor Pardal aí, ó. Pardal? Então tá bom, né? Tá de brincadeira com isso aqui. Foi eu, né? Entre Alisson e Donnarumma aqui, eu vou escolher o Alisson. Não tem jeito. Ano de Copa. Não vou fazer isso com o meu goleiro. Confio muito. Montei meu time. Não, eu vou... Eu vou explicar o meu time. Acabou? Não. Falta o Urso. Escolheu quantos? Que vai ser o... O Chris James. Faltou um... Boa escolha. Faltava uma latera. O meu time tá equilibradíssimo, tá? Essa escolha foi excelente, porque o Chris James é ótimo e sobrou até o final. Então, agora cada um explica o seu time. Qual é o conceito tático por trás do... Quem faz o quê? Como é que funciona aí? Pode começar, Belt. Cara, meu time é o seguinte. Meu time funciona com o Alisson no gol. Um trio de zaga formado por Marquinhos, Koulibaly e Danilo. Danilo pelo lado direito. Com muita força nas alas. Com o Hakimi. No meu meio de campo, Rodrigo Depou e Kimmich fazendo a dupla de volância. Messi com muita liberdade. E o ataque, Lewandowski e Mbappé. Minha lateral esquerda, minha alha esquerda. Com João Cancelo. Que, enfim, já jogou na lateral esquerda. E tem muita familiaridade com esse esquema. E é isso. É esse meu time. Bola de ouro tem pra caralho. Jogador pra decidir tem pra caralho. Jogador pra proteger tem pra caralho. E é isso. Remendado, né? Um remendo só. Diz aonde tá o remendo. Só quero que você diga onde tá o remendo. Um remendo só. Todo mundo joga na função. O chat não é bobo. O chat não é bobo. É, realmente. Tanto que o chat tá falando já ganhou, né? Mas tudo bem. O chat tá falando isso porque você está bonito hoje. Bom argumento também. Gente, cortei o cabelo, vota aí em mim. Perfeito. Luiz Felipe Freitas defende seu time. Ele tá anotando coisas ali, ó. Não, eu quero mostrar pra galera. Ó, quero mostrar pra galera como é que vai funcionar. A prancheta do Luiz. O Cardal tá brincando lá. Lá vê ele, ó. Ó, a prancheta do Luiz. O negócio é o seguinte, rapaziada, tá? Não precisa... Não tem muito mistério. Não tem. Manuel Neuer no gol. Três zagueiros, tá? Thiago Silva pelo lado direito. Van Dijk por dentro. E Rudiger pelo lado esquerdo. Beleza? Aí, com quatro homens no meio de campo. E os dois pontas, né? Porque a gente faz esses dois pontas jogando aqui, vindo e voltando. Beleza? Que pontas são aí? Só pra entender. Vou fazer, calma. Temos pelo lado esquerdo... Não, pela ala esquerda aqui, o Alfonso Davis. Perfeito. Tá? Ah, porque você vai começar pelo lado direito, né? O Rafinha vai fazer esse... Pelo lado direito. Tá torto assim. Já estragou o poderio ofensivo do Rafinha. Calma, cara. Vocês não esperam nem eu falar. Vai adorar? Tá, perfeito. Você tem razão, você tem razão. Me mutei, me mutei. Os caras não deixam eu falar, bicho. Perdão. Não deixam eu falar. Perdão. Olha só. Fabinho, como primeiro homem, né? Do meio de campo. Modric. Modric e... Cadê ele? Esse, Kevin De Bruyne, perfeito. Fechando aqui, mas por dentro. De um lado, vai cair o Alfonso Davis. Do outro lado, vai cair o Rafinha. O Mané jogando no 3-4-3 ali, chegando perto do Benzema. É o 3-4-3 com o Kevin De Bruyne também na alimentação. É isso, pô. Não tem mistério. Ninguém entendeu? Eu vou desenhar pra vocês. Não tem mistério, mas ninguém entendeu. A partir do momento que você precisa desenhar o time, eu acho que já tá bem explicado. Né? Olha só. Não tem mistério. Vai seguindo. Não, pode definir o meu time? Vai, Otávio. Vai. Então vamos lá, ó. O CR Marmoreio vem a campo com o Jan Oblak, o goleiro mais espetacular da Liga dos Campeões. O goleiro que mais protagonizou milagres. O goleiro que mais defendeu clean sheets aí nos últimos anos. E o goleiro de maior reflexo na Liga, né? Ninguém tem um reflexo maior que o Jan Oblak embaixo das traves. O lateral direito, pô, dispensa apresentações, né? Alexander-Arnold, Trent Alexander-Arnold. Cada cruzamento dele vira uma assistência, principalmente pro nosso Haaland, né? Que vai tá muito bem posicionado. A zaga habla. E não só habla, como ela também pode catimbar quando o jogo pedir isso, né? Quando se fizer necessário a catimba, nós temos Tique Romero e Ronald Araújo. Vem numa grande fase no Barcelona. Theo Hernandes já é, há pelo menos duas temporadas, um dos melhores laterais do mundo. Quem acompanha o Milan, campeão italiano na temporada passada, sabe do que eu tô falando, né? Aliás, fazendo gols milagrosos sempre aos finais dos jogos, pra que o Milan voltasse a conquistar o escudeto. O meio de campo, aqui, vocês precisam entender o conceito. Porque é um meio leve, tá? Eles não correm. Quem corre é a bola. É um meio leve, Zacanete. Na frente é que a gente vai ter velocidade. Pedri, Kroos e Marco Reus. São passes o quê? Teleguiados. Entendeu? É a bola que vai correr aqui. Entendam o conceito. O ataque. Olha a velocidade desse ataque. Se no meio campo quem corre é a bola, na frente quem corre é Vinícius Júnior de um lado, Sonaldinho do outro. Vinícius Júnior, autor de gol de final de Champions League. Sonaldinho, o maior assistente da Europa. E Haaland, o maior goleador do mundo na atualidade. Esse é o meu time. Pedro. Esse é o meu time, né? Esse é o meu time. Eu não preciso falar mais nada, né? Posso dizer que Son e Vinícius Júnior jogam do outro lado? Não queria falar isso. Ah, ninguém marca. Meu time tá improvisado, Urso. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tá maluco esse cara, pô. Você tá de brincadeira. Ninguém marca o Son e Vinícius Júnior do outro lado direito. Tranquilo. Você tá de brincadeira. Não, o time do Otávio ficou a bola maravilha. Mas quando perdeu a bola, meu amigo, esquece. Mas esse time joga com a bola. Toma quatro gols e faz oito. Ué. Simples. É o lúdico, né? É isso. Defenda seu time, Urso. Se o chat estiver lúcido, nesse momento o único time funcional que temos aqui é o meu. Curto A no gol, o verdadeiro melhor goleiro do mundo na última temporada. Rhys James, Skriniar, Rubem Dias e Robertson. Dois laterais que vão e voltam ali, ó. Velocidade e força. Dois zagueiros que não precisa nem falar muita coisa. A dupla de volantes, Verratti e Tonali. Dupla italiana, que vai marcar muito. Pra Thiago Alcântara, de 10. Salah na direita, Neymar na esquerda. E Kane de 9. Kane de 10? O Thiago Alcântara. Ah, não. Só pra saber mesmo. Não gostou? Não gostou? Não, não. Essas coisas não tem sentido. Não teve sentido. Só perguntei. Isso, cara. Como não tem sentido? O meu 10 é o Messi. Não sei se tu sabe. Não. Beleza. Mas o meu... Tem o Neymar, Kane e Salah no ataque também. A gente vê o desespero, né? O desespero dos concorrentes desse draft. Votação aberta em questão de estantes, hein? Vocês querem efetuar trocas? Alguém tem alguma proposta? É porque os caras... Não, troca a gente deixa pra depois. Senão a gente defende o time à toa, pô. É, olha só. Só pra exemplificar aqui no questão tática, como é que joga o meu time, porque vocês ficaram confusos, tá? Entendi. Ninguém tá vendo essa porra, Luiz. Mas não, dá pra ver os rabiscos aqui. Não, dá sim. Dá sim. Deixa eu ver. Agora cresceu. Boa. Manuel Neuer aqui, na direita. Thiago Silva. Assim, tá bom ou não? Perdão. A prancheta do Luiz. Senão eu me perco. Van Dijk e... Rüdiger. Aberto pelo lado... Aqui tá do lado esquerdo ou direita? Deixa eu ver. Tá bom. Aqui tá pelo... Ó. Não, é porque eu tava na dúvida. Olha o treinador, cara. Não, cara. Olha só. Os meus quatro homens de meio campo, tá? Meus quatro homens de meio campo. Fabinho, Modric, De Bruyne e Mané, que vai jogar na ponta do losango atrás do atacante que é o Benzema e pelas beiradas Alfonso Davies e Rafinha. Não tem como esse time não dar certo. Mané aproveitando a grande temporada que teve jogando por dentro no Liverpool na temporada passada com o Benzema e nas duas beiradas de um lado o Rafinha e do outro lado o Alfonso Davies. É, é que isso não é um 3-4-3, irmão. É isso que eu ia falar. A tua formação é 3-4-3, cara. Não é um 3-4-3, Luiz. Cadê os três? Como é que não é? Tu botou um só. São os dois. Mas é mais à frente que o Mané encostando nele, pô. Só aí já é um. Fora que com essa letra aí os jogadores não iam entender que posição eles tinham que ficar em campo porque eles não conseguiriam. Porra, você tá maluco. E outra coisa. Deu um. O Sal Siqueira é o vencedor. Porra, se o meu não é 3-4-3, eu não sei o que é, porra. Tá maluco. Vai. Discurso do vencedor, né? Muito obrigado. Assistão de placa e... Por favor, perfeito. Tem que vender meu peixe, né? Perfeito, perfeito. Que da puta, né, cara? Eu tô revoltado, pô. Eu tô revoltado. Tá revoltado por quê? Porque tu pegou um esquema tático que tu não conseguiu correr e reproduzir no papel? Foi isso? Porra, não. Acabei de explicar aqui pra vocês. 3-4-3. Os dois beiradas. Rafinha e o Alfonso Davies e de centroavante Benzema. No seu desenho, os caras tomam meio campo. Não, mas aqui é aquela função de subir e descer, porra. Ah, tá. Caralho. Horroroso o seu time, Luiz. Brincadeira. Eu não sou atacante, eles são meias, porra. Porra, brincadeira. Tu tava indo bem, mas tu se perdeu, Luiz. Verdade é essa. É, como é que o meu time é o melhor? Eu acho que você está falando ia voltar no time Luiz, mas aí ele explicou ele. Vem zemar, meu camarada, aqui com todo o respeito. Pô, melhor atacante do mundo, ok, ok, ok. Não, melhor atacante não. Tinha gente mais absurda pra pegar. O melhor jogador do mundo. Não é que é o melhor atacante, o melhor jogador do mundo. Ele vai ganhar pelo prêmio, ele não é o melhor jogador do mundo. Tu sabe disso ou seja isso. Ele foi o melhor jogador do mundo. Olha só. Mas ele não vai ser o melhor. Pô, ele é o melhor jogador do mundo da temporada. Não venceu o time mais magnífico. Venceu o único que conseguiu fazer um time equilibrado. Venceu o que não tem rejeição. A verdade é essa. Porque os caras rejeitam, refutam. O Otávio refuta, ele é dentro de refuta. É isso, porra. Ele montou minimamente um time equilibrado. A gente fez aí uma miscelânea, porra. Não, o meu na prática. Meu time tá de boa, mano. Na prática é um 3-6-1, que é um 3-4-3 no ofensivo. Qual o problema do meu time? Fala aí. Porra, cara. Olha o teu time, cara. Fala aí. Tô pensando. Olhar eu tô olhando. Cara, que tu fale o problema do meu time. Caralho, já começa com o Danilo de terceiro zagueiro, pô. É, é onde ele joga na Juventus, pô. É. Porra, cara. Não, mas... Tu pode questionar a escolha, não a função. Ninguém tá... Todo mundo tá à vontade jogando. Todo mundo tem a vontade. Mas ele não... O Danilo joga muito mais de lateral do que de zagueiro, pô. Individualmente, eu sou mais o meu time. Meu time com escolha é maravilhoso. O do Belch tava bem... Desculpa, o Urso... O Urso ganha é um absurdo, pô. Não, não acho não. É um absurdo. Só acho Thiago Alcântara... Thiago Alcântara de trás é uma loucura. É um absurdo. Estão correndo sozinhos, gente. Vocês estão correndo sozinhos. Tem que falar a recontagem dos votos, pô. O do Otávio é o pior. A verdade é que o do Otávio é uma merda de um time. O cara botou... Não, meu time tá maravilhoso, cara. Acabou aí, gente. O cara tinha o Mané pra escolher escolher o Marco Rois, pô. O Otávio escolheu o pior time de todos. Caralho, eu ia botar o Mané no meio? Eu já tinha três atacantes, cara. Ué, irmão, dá teu jeito. Ué, dá teu jeito não, pô. Eu respeito as regras, né? A posição do cara, pô. É, eu vi que tu achou... Não é videogame essa merda. O Otávio escolheu o pior time, pô. Pronto. Não, o meu meio campo... A verdade é que o meu meio campo tá ruim. O nosso tirou o número 10 do Neymar, do time dele. Vocês votaram nesse cara, pô. Exatamente. Ele falou completamente que o 10 dele eu te amo, cara. E vocês votaram nele. Malditos. Mas ele falou de 10 da função, né? Função, cara. Calma, cara. É revoltado, cara. Não, não, não. Regista. Era só ter escolhido um ponto e ter deixado o Neymar de 10. Era só isso. O meu meio campo ficou uma merda, porque ninguém marca. Mas tirando isso, meu time tava bom, pô. O meu meio ficou uma merda. Não, eu tentei fazer o voto cult. Eu me fudi no Danilo, mas eu não ia ganhar, não, cara. Porque... Eu me... Fala, fala, Belt. Não, eu acho que de equilíbrio mesmo, pô, tá ligado? O time do Ursão é melhor mesmo. Tem jeito. Não, tipo assim, eu poderia ter ido com o 4-4-2 e botado o Rudiger ali, só que eu acho que ia faltar... Eu não ia estar satisfeito ali com a maneira que eu ia ter que botar o De Bruyne pra jogar, porque eu ia ter que jogar com o Fabinho e o Modric por dentro e deixar o De Bruyne muito aberto e eu guardo ele mais por dentro. Aí eu não quis pegar o 4-2, entendeu? E eu fiquei meio fudido sem tática. Mas o 3-4-3, nessa minha concepção de jogo com o Davis de um lado e o Rafinha no outro, funcionaria, porque teria, porra, três caras bons no meio de campo e o Mané se aproximando lá. É que faltou a visão tática do povo pra entender. É, eu comecei pegando três atacantes, então eu falei, cara, eu vou pegar logo o 4-3-3, porque só tem duas formações com três atacantes. Que aí eu, pô, senão eu vou me fuder, eu vou ficar com três atacantes e eu não vou ter o que fazer, né? Senão eu vou desrespeitar a regra do jogo. E aí eu me ferrei em não pegar um meia marcador, entendeu? Foi aí que eu errei. O chat sugeriu trocar o Fabinho pelo Marco Roi, já melhora o teu time, porque aí você ganha... Sim, sim, total, total. Você deixa a responsabilidade nos três de ataque, o meio campo sólido. Porque, pô, se eu tô olhando meus laterais, os dois laterais são laterais de elite. Faltou um zagueiro de elite e um meia que marca. Um zagueiro de elite e um meia que marca, o meu time fica perfeito, pô. Não, por exemplo, eu trocaria, eu não trocaria o Fabinho, por exemplo, eu trocaria no máximo aqui um dos meus zagueiros por um lateral direito, entendeu? Eu falei o Fabinho, só não tô dizendo que eu tiraria o teu time. Eu poderia trocar... Sabe o que eu posso fazer? Trocar o Pedri pelo Coque. Já melhora o meu meio campo consideravelmente. Muda pouco, muda pouco. Não, 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 pô. Já tem um cara ali que é pitbull, pô. Muda pouco. Entendeu? A parada é... Muda legal, pô. Ou trocar... Deixa eu ver quem tem de opção ali embaixo, deixa eu ver. Ou trocar o... Não tem muita opção. O Rafael Leão não ter sido escolhido é um crime, né? Eu teria que tirar o Modric pelo Rafael Leão, por exemplo, porque aí botava ele do lado, mas aí eu não ia gostar também, não. Eu podia ter pego o Rodri no lugar do Depou. Mas acho que o que me fudeu foi o Danilo. Galera, tem muita raiva do Danilo, mano. Não, o que me fudeu foi o esquema. Porque o meu time é o melhor, mas o esquema fudeu. Não é não, Luiz. Desculpa, irmão. Não é, não é. Que isso, cara? Não é. Eu fiquei sem alternativa por causa do esquema, pô. Eu prefiro fechar o ataque primeiro pra depois ir montando as outras peças. Mas geral montou o ataque primeiro, pô. Calma aí, desce aí, desce aí, desce aí. Eu não, eu não. Eu montei o da manhã no final. Tu pegou Benzema primeiro. É porque, porra, sabe o que que faltou aqui? Que no meu time encaixaria perfeitamente? Eu tinha que ter escolhido o Cancelo. Se eu escolhi o Cancelo ali, já era. Faltou um cantê no draft. Se tivesse um cantê pra eu botar no meu time ali, dava liga, entendeu? É. Não, mas tem gente, tem volante no time suficiente aí. Tu quis arriscar de um meio de campo balarino pelo entretenimento, pela qualidade de jogo. Você é um ganho que você é cego da qualidade de jogo. É porque você fica nas pontas, tu escolhe dois, e aí depois pra voltar em você, fodeu. Quando voltou em minutinho, é mais volante marcador, pô. Mas você dá um desenho, porque com uma escolha só, às vezes, tu não consegue dar um desenho do que tu quer, entendeu? Mas é o que eu falei, quando voltou pra mim, não tinha mais volante marcador, pô. Aí eu falei, eu vou o quê? Tinha o Rodri, pô. Tinha o Rodri ali. Eu vou na... Eu vou na... Tinha o Rodri. O Rodri sobrou até agora. No encantamento. Bora. Ganha aqui o Vitor Lodiero, hein, rapaziada da Twitch, rapaziada das outras plataformas, ó. Beijo pra vocês. Tamo de volta amanhã.